No ar, pacto por Santa Catarina. Você sabe o que o governo do estado está fazendo pela saúde aqui na região sul de Santa Catarina? Não tenho ideia. Eu não sei nada que está sendo feito. Aqui em Criciúma, o Hospital São José está dobrando de tamanho. Serão 20 novos leitos de UTI, 6 novas salas de cirurgia e 35 novos leitos de internação. E o Hospital Santa Catarina vai ganhar uma grande maternidade, que está quase pronta. Já o Hospital de Araranguá recebeu 24 milhões de reais. Por isso, o número de consultas aqui dobrou. Em Tubarão, o Hospital Nossa Senhora da Conceição agora faz cirurgias gratuitas do coração. E por toda a região, em parceria com os municípios, dezenas de unidades de saúde estão sendo construídas ou reformadas. Está mais fácil para se consultar. O atendimento fica melhor, mais rápido. Nota 10, 100%. É o governo de Santa Catarina trabalhando e prestando contas a você. A Criciúma, 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 a Crici